Onde eu falei com a Roberta e eles já estão arrumando a produção, vai ser até o final desse mês ou no comecinho do próximo mês, porque vai ser a live. Bom, vai ter tempo a fazer live até não poder ir lá. E aí, vai então. Olha, o Silvio Santos vai fazer uma live também? Até o final do ano. O Silvio podia, né? Tá todo mundo esperando a live da Roberta Miranda, porque as pessoas estão cobrando. E live da Roberta, live da Roberta, porque tá todo mundo fazendo e ela não, né? E assim, todos os sertanejos aí envolvidos e a rainha da música sertaneja, vamos levar em consideração, ainda não se manifestou. E o bafão da Roberta que você ia contar? Ah, o bafão da Roberta? Pois é, gente. Chegou. Vocês não sabem o que aconteceu com Roberta Miranda. Roberta Miranda, olha aí, 13h51 e me segue aí, Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. É o seguinte, Roberta Miranda, ela tá bem psico com essa história do coronavírus, né? Ela tá completamente obsessiva. É mesmo. Tá, não sai de casa, pra ela sair, ela coloca aquela roupa de apiário e sai. É um horror. Roupa de apiário é bom. Aquela roupa e máscara e tudo. Só que é o seguinte, ela coloca um avental e ela deixa o avental, esses jalecos de médio que ela tem, e coloca o botão pra trás. Pra não ter que abutuar, não ter que colocar a mão, enfim. Aí o que ela fez? O que ela fez? Ela colocou o sapato, colocou, enfim, e pegou um monte de desinfetante e tal e falou assim, eu vou higienizar o meu carro, porque às vezes eu preciso sair, porque eu preciso ir no dentista. Ela precisa ir levar o meu cachorro, porque eu não vou deixar meu cachorro morrer em casa. Só que daí ela desceu. Ela desceu, ela colocou o roupão virado pra trás, colocou todos os paramentos. E aí, quando ela chegou, tinha um pessoalzinho que tava rindo. Adivinha que ela tinha esquecido de colocar? A calcinha. A calça. Ah, a calça mesmo. Ela não colocou a calça. Ela desceu. Meu Deus. Com as carçolas, tudo aparecendo. Mas cadê a foto? Não, a foto não tem, tá no Twitter. Aí, quando ela colocou, eu liguei pra ela e falei, que história é essa? Quando você tava sem a calça, aí ela pegou e falou assim, não, não, eu não estava sem a calça. Na verdade, eu estava só de calcinha. Eu esqueci de colocar a calça, coloquei o jaleco, coloquei tudo e desci e fui limpar o carro. Mas ela não sentiu um vento na bacurinha? Ah, mas que dá uma ventada. Nessa hora, você imagina, a pessoa tá completa, ela tá presa em casa. Completamente obsessiva com toda a história. Pega tudo, desce e quando ela viu, ela tava sem a calça. Olha, mas não sei vocês, eu quando vou no mercado, quando eu volto, eu tenho plena certeza que eu peguei o coronavírus. Sem mais alguém aí, eu tenho uma hora que... Tudo bem que passa o negócio lá, você no carrinho e tal. Mas não, eu sei que é seríssimo, mas é muito esquisito. Sônia, a hora que eu chego em casa, eu falo, meu Deus, aí não sei se eu vou tossir, se eu vou espirrar. E eu falo, não, tô com dor de cabeça. Você tirou a roupa aonde? Na porta de casa. É? Não, é na porta, depois que o síndico mandou... Depois era o... Não, mas eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Sério mesmo? Gente, mas por que você vai no mercado, então? Eu moro sozinho. Mas você não pede por telefone. Ah, Sônia, mas nada como você pegar o negócio. Ah, então vai pegar, pega o corona. É isso mesmo, Sônia, bem feita. Que coisa, tá ficando píssico porque quer, né? Ele tem acesso a várias comodidades, por que que vai ficar e saindo? Não, tá aqui, né? Acho que o mercado tá aqui, né? Então, é bonito isso, né? Fala, ó mãe, o que que ele tá fazendo, tá vendo? Olha só. Tá indo ao mercado. O que que foi? Tá indo ao mercado. Tá indo ao mercado, tá indo à padaria e assim vai. Mas tudo bem, né?